Ea, ea, eô Ea, ea, eô Sapucaie, tu nombre ya es sinónimo de gloria Uma comparsa que escreve sua história com a energia do grito Taracui Sapucaie, o galho canta repleto de alegria Um sentimento que cresce a cada dia Somos o espírito de nosso carnaval Sapucaie, o galho canta repleto de alegria Sapucaie, o galho canta repleto de alegria Ea, ea, eô Ea, ea, eô Ea, ea, eô E a, e a, e o E a, e o E a, 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 e a, e o Ea, ea, eô Ea, ea, eô, iô, iô, iô Ea, ea, eô Ea, ea, eô